O vídeo de hoje vai rolar uma trollagem muito top. Com resenão, gente. Com resenão, fala baixo. Oi, menina, fala baixo. Você fica falando lá que eles vão te confiar. Nossa, é o seguinte, gente, os meninos estão lá no lounge e a gente resolveu vir aqui no fundo pra conseguir gravar essa trollagem porque hoje a trollagem vai acontecer na piscina, por isso que a gente tá de biquíni preparada já, né? E de uma forma diferente, gente. Porque assim, a gente tá tendo um intervalo agora entre um vídeo e outro e aí a gente resolveu o quê? Entrar na piscina, uma coisinha, um dia festivo, uma coisa primaveril, entendeu? É, é bacana. Então hoje, gente, o que vai acontecer? Eu vou estar naqueles dias... Sim, dias, dias difíceis. Dias de mulheres, aqueles dias que a gente fica com cólica, que não é legal, entendeu? E por isso nós temos aqui um corante. Que inclusive... Que manchou a mão já. Inclusive ela já tá preso. Inclusive eu nem sabia que ia ter corante. Eu fui testar e aí eu já... Foi abrir o corante, já manchou tudo nosso. Vai manchar a mão lá, hein? É, lá, e eu quero manchar a mão também. Mas aí, gente, o que vai acontecer? A gente vai entrar na piscina. E aí as meninas vão, tipo, a Carol, a Laís vai colocar na piscina, vai jogar na piscina, então a piscina vai ficar vermelha, né? E aí a gente começa a gritar. Sim, não na hora. Eu acho que pode ser assim, ó. Eu jogo o corante. Ah, você joga, com certeza. E você sai, tipo, toalha, toalha, pra curar, tá? É, pedindo ajuda e tudo mais. Gente, vai ser muito conservador. E aí eu quero ver qual vai ser a reação deles. Principalmente do resende, né? Sim, mas as meninas vão estar junto. Porque aí que também caiam... Cai de gaiar. Provavelmente vai te proteger. Com certeza, eu espero que sim. Mas é isso, gente. Mas é isso, deixa muito like nesse vídeo, tá? Se inscrevam no canal pro resende bater os 29 milhões, que tá quase aí. E também sai vídeo todos os dias, meio-dia, duas e sete. Tá bom? Não se esqueça. Segue lá no Instagram também, né? Tem que seguir lá também, porque, né, já bateu os 10 milhões, agora tem que chegar lá aos 11. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que eu posso, tipo, eu fico muito desesperada, ou eu fico, tipo, assim, chorando? Não, eu acho que tem que estar... Façando drama. Não, eu acho que é meio a meio. Eu fico constrangida. Constrangida. As meninas estão tocando piano. Estão tocando piano. Que bom, então. Eles não estão tocando. Vamos mostrar eles lá. Vamos ver, vamos ver. Pera, 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 pera. Espera um negócio. Vem aqui. Ah. Ah, tá vermelho. Eu tô sem vocês. Gente, olha eles ali. Tá tocando piano. Nem aí, Papaçoca, gente. Nem aí. Nossa, que loucura. Vai, então... Eu acho que é bom a gente pegar, então. Limpa o nariz primeiro, pra eles não verem que tem, né? É, eu tenho que limpar, né, Laís? É verdade, gente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu me empolguei. Mas a gente vai limpar a mão também. Vem com a mão ali, não vai ver. Põe a mão, olha lá. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente entra na piscina, espera um pouquinho, né? Tá. A cena, né? A cena. E aí a gente começa a gritar. E Laís, não esquece de me dar a toalha também, porque eu vou colocar isso aqui atrás. Tá, pra você esconder. Pra eu poder esconder eles não, tá? Deixa com a mãe. Vai dar certo, gente. Menina. Menina. Ah, vamos. Ai, que boa. Que demais, tá? Ai, nossa. Que sorte, gente. Delícia. Ai, queria chamar os meninos depois, né? É, agora vão ficar gente. Ah, agora só a gente mesmo. Aqui parece que o sol tá pegando mais isso. Vamos. Ai, você sabe, é maluco, né? Coloca sua sunga, Pedro. Vem aqui, sua sunguinha. Ai, gostoso. Ai, ai, meia fone. Ai, meia fone. Ai, que nóis, que nóis, que nóis. Ai, fone. Uma toalha, gente. Pega uma toalha, meu amor. Que isso? Ah, nossa, meia fone vazou. O que é isso, velho? Caramba. O que é isso, meu Deus? O que aconteceu, velho? Tá tudo bem? Vazou sem querer, amiga. Amiga. Mas já chupou, o que aconteceu, mano? O que é branca não, toalha branca não, gente. Nossa, mas... Caramba. Caramba. Caramba, faz isso. Caramba, velho. Era o saco aí. Sai. Caramba, faz um tanque de sangue, cara. Caramba, faz um tanque de sangue, cara. Caramba, deixa aí a bunda. Caramba, deixa aí a bunda. Caramba, que bolição. Caramba, eu achei que tivesse machucado. Eu também, minha gente. Mas sendo isso, tá tranquilo. Também nem pode zoar. Não, é pra zoar ela, gente. Tem que ter respeito. A gente para de suir também, né? Mas o que você põe a entrar? O que você põe a entrar? O que você põe a entrar desse jeito aí? Porque eu achei que não ia fazer isso. Gente, tem que ser rock. Ai, velho. Nossa, eu me dei. Ei, olha aqui, homem. Eu disse que eu vi tanto sangue. Olha no chão. Ô, Pedro, hoje vai ter vídeo de piscina? Hoje vai ter vídeo de piscina? Eu acho que não, mas... Gente, o que que é isso? Ai, senão eu risparo, Pedro. Não tem sacanagem, acontece, ué. Miga, fica de boa, acontece. É coisa de mulher, ué. Uma vez aconteceu comigo, mas não foi tanto. Não, mas eu vou ser sincera. Também não precisava fazer isso na piscina, né? Pô, mas como é que ela ia fazer assim? Não se pare disso. Tô brincando, pô. Não se faz, acontece. Nossa, cara, eu fiquei preocupado. Fiquei com medo de sentimento. Ela cortou, sabe? Ainda mais que ela recém-operou. Fiquei preocupado, cara. Mas graças a Deus era só uma coisa que... Achei que tinha cortado alguma coisa. Nossa. Tá bem? Tá bem? Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Nossa, cara. Não, mas eu tô com vergonha, meu filho. Ah, eu tô chorando, né? Não, eu tô com medo de não chorar, não. Vai chorar por isso? Tá tudo bem, né? Já parece? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Vamos só trocar, meu filho. Tá tudo bem. Vai trocar, meu filho. Tá tudo bem, Ana. Tá tudo bem. Mãe, só trocar. Depois limpa, depois limpa a piscina. A piscina é o de menos, fica tranquilo. Eu tô com o ar escuro pra ela, mas a flora é boa como não dá, gente. Ai, merda. A piscina é o de menos, Ana. Fica tranquila. Onde tá o absorvente, ó? É, eu vou pegar por ela. Ai, gente. Nossa, mas o que que é isso aqui, gente, tem muito sangue, cara. Pô, velho. Pô, Ana. Bom que você tá em pé, velho. Pô, bom que você tá em pé. Parece que saiu sangue no corpo todo. Que isso, cara? Que isso, velho. Mano, é aquilo ali o coado. Eu não sei, não sei. Não sei nem quando ela tá em pé. Tá na escada. O que que aconteceu? Não, porra de Deus. Não, porra de Deus. O que que aconteceu? O que aconteceu? Meu Deus! O que que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ô, o papai é pro médico, Ana. Tá no hospital. Ô, hospital. Tá estranho mesmo. Meu Deus. O que que aconteceu? O que aconteceu? Acabou com a toalha do Pedro. 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 Eu tô sem óculos. Não. Isso aqui. Eu me ferrei junto, né? Cara, tá de brincadeira. Aconteceu um desastre real. Agora faz sentido. Porque eu tava achando que tinha soltado um tubarão aqui. Pera, agora... Mano, eu... Agora o negócio coceiro. O tubarão entrou na piscina e saiu mordendo. Mano, eu não conseguia parar de rir. O chão do banheiro parece muito que eu consegui rir. Eu não conseguia parar de rir. Porque, velho, o que que tá acontecendo? Imagina que acontece um lance desse. Mas aí tá igualzinho. Na bolona. Isso aqui não vai aparecer. Eu já... Véi, eu tô ligado, mano. É. O que vocês fizeram ali? Fui eu. Tá na escada. Eu peguei... Jogou. Mas na escada... E aí vocês caíram! Véi, foi muito bom. Não, Maria, eu perguntando pra ela. Você tá bem? Porque você... É normal isso? Não. Saiu um pedaço. Saiu um pedaço. E ela tá de boa? Olha, meu Deus. Véi do céu. Eu falei assim... Eu consegui pegar minha cara. Foi muito bom. Conclusão. Agora com a piscina e com a toalha do resenha. Não. É bom. Eu que queria pular na piscina hoje, eu tô vendo que não vou conseguir. Não, velho. Eu juro. Eu ficava pensando assim. Véi, que... Ah, mano. Que eu não sei, tipo, qual que é a... Detalhe! Que é a quantidade que eu sei o quê. E eu sei que ela realmente tá. Ela tá? É. Caraca, velho. Na verdade, foi um pouco corante e um pouco verdade. É. Meu Deus. Mas olha, eu vou ser sincero. É possível. Por exemplo, você tá na piscina e ficar... Eu acho que com algum protetor não. É. Se você não tiver um esforço, vai. Mas vaza muito, tipo assim ou não? Não, não. É que quando tá na água, geralmente não vaza. Mas pode acontecer. Mas pode acontecer de vazar um pouco, mas não é assim. Não assim. Mesmo com sorvente, a água deve pular um pouco. Que loucura. Agora, Ana. Quando eu vi o sangue, eu preocupei porque eu falei, velho, mas... Eu tô com coisa. É porque ela era recém operada. Pulando na piscina azeda aconteceu alguma coisa, bum. Realmente. Eu falei, caramba, velho. Olha aqui. E eu indo e voltando. É? Véi, na moral, eu tô de cara. Porque, real, eu não sabia o que fazer. Porque eu nunca... Eu não sabia. Primeiro começou a dar risada, né? Não, óbvio. Ele ficou. Não, não, não. Primeiro eu peguei e falei... Mano, eu ri muito, velho. Cara, aconteceu alguma coisa que eu ouvi vocês gritando. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu vi já o vermelho, eu tive a mesma sensação de você. Tipo, aconteceu alguma coisa séria. Acidente. Desastre. Aí quando eu vi a Ana meio assim, eu falei... Não. Deu ruim. Não. Não. E assim, eu não tenho experiência nenhuma com... Eu também não. Com esse tipo de situação, sabe? Eu também não. Eu não tenho, velho. Não, eu também não. Não, eu também não tenho. Não, eu também não tenho. Graças a Deus. Vocês têm. Na piscina, não. Véi, eu não sabia que... Eu não sabia... Eu só tava na deriva ali. Entendeu? Aí o Pedro ficava assim, ó. Ficava correndo pra lá e pra cá. Eu ficava correndo pra lá e pra cá. Mas eu ia pro banheiro. Eu quero muito mais esse vídeo. A hora que eu vi... Eu fui embora. O tanto que tava na piscina, eu falei... Mano. E aí eu ainda olhei pra cá. Não. Aquilo ali. Aquilo ali tá real. Isso tá muito real. Eu até virei pra alguém e falei assim... Mano, isso daqui... Isso daqui é o que eu sou para. É o que eu tô imaginando. Não é possível. O Pedro ficava assim pra mim. Amor, isso é normal? Não faz bem? Não, eu falava. Isso é normal. Eu falei, você tá bem? Não caiu a pressão, não. É tipo... Passou tanto sangue. Não caiu a pressão. Parecia que realmente um tubarão entrou na piscina. E devorou. E pronto. Tá saindo sangue. Mas... Foi a tubarana. Tubarana! 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 Vocês foram bem. Vocês foram bem. Enganaram a gente. Real. Eu caí. Eu caí muito bem. Eu caí muito bem. Mas eu pensei numa troll aqui agora também. Ahhh! Sem personalidade. Sem personalidade. Querendo copiar a troll. É. Gente, é isso. Tá? Deixa muito joinha aí. Muito like. Se inscreve no canal pra você não perder nada. É nóis demais. Lembra de seguir todo mundo aqui. Segue lá. Segue lá e um beijo pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau! Tchau!